Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te falar 7 fatos pouco conhecidos sobre o ganho de massa muscular, então preste bastante atenção em cada detalhe desse vídeo. Sem mais delongas. Há certas coisas sobre como aumentar e construir músculos que ninguém realmente lhe diz. Por exemplo, existem certos suplementos que podem causar queda de cabelo. A maioria das pessoas não sabe que tirar uma folga da academia pode realmente ajudá-lo a construir mais músculos do que treinar o tempo todo, e tomar um suplemento pré-treino com muita frequência o tornará cada vez menos eficaz. Estas são apenas algumas das coisas que ninguém lhe diz sobre a construção muscular, e hoje eu quero abordar 7 delas que você definitivamente deve saber se deseja construir mais músculos e evitar erros graves de construção muscular. Mas antes de eu passar este conteúdo para vocês, já vai socando o like logo abaixo, e já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos quase todos os dias aqui no canal. E já comente aqui abaixo que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Eu irei responder todos os comentários. Sem mais delongas. Dica 1. Rótulos e estereótipos. E a primeira coisa sobre a qual a maioria das pessoas não é informada é que, se você for bem-sucedido em construir uma quantidade razoável de massa muscular, será rotulado e estereotipado de uma certa maneira. Por exemplo, é muito comum para marombeiros naturais e até mesmo alguns modelos não tão musculosos serem acusados de usar esteroides sem nunca ter pensado em usá-los. Essa acusação normalmente vem de pessoas que são inexperientes, não treinam forte o suficiente ou simplesmente não têm a melhor genética e não conseguem imaginar que alguém possa atingir um potencial genético muito maior do que sem o uso de esteroides. Dica 2. Proteína, shakes e barras. Agora, outra coisa que ninguém realmente diz a você, podem ser usados shakes de proteína e barras de proteína, mas não são ideais para construir músculos. Refeições regulares que incluem alimentos integrais reais são opções muito melhores. Mesmo que você possa obter a mesma quantidade de macronutrientes de uma barra de proteína ou batido, você definitivamente não obterá os mesmos micronutrientes que obteria de uma refeição regular, com comida de verdade. De acordo com as evidências, muitos desses micronutrientes são altamente responsáveis pelo crescimento muscular. Dica 3. Coma mais refeições integrais diariamente. Se você deseja obter resultados ideais de crescimento muscular, deve tentar comer mais refeições inteiras por dia. De preferência, pelo menos 4 refeições por dia, o que é mais do que a maioria das pessoas está acostumada a comer. Idealmente, você deve distribuir sua ingestão de proteínas entre pelo menos 4 refeições ao longo do dia. Isso significa que você terá que considerar não apenas a preparação das refeições, mas também levar essas refeições com você. Você também terá que encontrar maneiras de comer mais vezes ao longo do dia do que a maioria das pessoas normais. Dica 4. Levantar pesos levará você apenas até certo ponto quando se trata de construir músculos. Apenas levantar pesos não será suficiente. Se você quer construir músculos, a primeira coisa que você tem que ter certeza é que você obterá a proteína suficiente. Você deve consumir cerca de 0,7 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Você também deve se certificar de que está comendo carboidratos e gorduras suficientes para criar um excedente calórico. Tudo o que você precisa é de um aumento de 10% acima de suas calorias de manutenção, para ganhar músculos. Dica 5. A creatina pode causar queda de cabelo. A teoria por trás disso é que a creatina pode aumentar o DHT e outros hormônios masculinos que contribuem para a calvície masculina. Há pesquisas reais que mostram que a creatina pode aumentar o DHT. Mesmo que haja alguma evidência para esta teoria, provavelmente é falsa. Portanto, mesmo que a creatina de alguma forma aumenta o DHT, ela ainda pode não causar uma queda de cabelo maior do que ocorreria naturalmente. E isso desde que a calvície de padrão masculino seja familiar. Dica 6. Pouco descanso. Todo treinamento físico, especialmente o de resistência, como a musculação, gera um desgaste em função do estresse causado no tecido muscular. O descanso é fundamental porque permite a regeneração das estruturas afetadas, o que as torna mais fortes. Sem esse período de recuperação da musculatura, ela não consegue se regenerar e se fortalecer, nem é preparada para um novo estímulo, o que prejudica o ganho de massa muscular. Dica 7. Desidratação. Sabia que a falta de água é um dos motivos que podem impedir seus músculos de aparecerem? Basta lembrar que 70% da musculatura é composta por água e que, sem esse combustível básico para atividade celular, o desempenho durante o exercício certamente será menor. Dica bônus. Na minha opinião essa dica é uma das mais incríveis do vídeo. É um método totalmente natural para melhorar seus ganhos de massa muscular mais rápido, diminuindo a gordura no corpo e aumentando a força nos treinos. Com o método hipertrofiando, você vai conseguir ter uma musculatura mais definida e finalmente ter o shape dos sonhos. Seguindo o passo a passo do método, você pode ganhar até 6 quilos de massa em 30 dias. Você precisa conhecer o método hipertrofiando. Se caso você ainda não conheça o método hipertrofiando, e agora gostaria de saber mais sobre o método, eu irei te ajudar. Eu vou deixar para você, aqui abaixo deste vídeo no primeiro link da descrição, e no primeiro comentário fixado, o link onde você encontra o método hipertrofiando. Basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, e você irá ficar por dentro de todos os resultados que o hipertrofiando, pode trazer para a sua vida. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal, não esqueça de comentar que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Então rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tô curtindo demais a presença de vocês no meu canal, até a próxima, tamo junto marombada!